Fala pessoal, beleza? Pessoal, vim falar aqui hoje um pouquinho a respeito do jogo de ontem, onde o Corinthians enfrentou o Flamengo aí, onde o Corinthians jogou muito bem, cara. O Corinthians precisava muito da vitória pra escapar aí na zona de abaixamento. Não conseguiu escapar, mas conseguiu vencer, isso foi o mais importante, né? O Corinthians que demonstrou muita garra aí, muita força aí, enfim, conseguiu vencer o Flamengo pra casa de 2x1. O Corinthians saiu na frente, depois o Flamengo empatou com um gol de pênalti do Pedro, depois de novo o Corinthians voltou a ficar à frente. Agora, né, o Corinthians volta a focar suas forças aí para a Copa Sul-Americana, para a Copa do Brasil, e o Flamengo também volta aí a focar isso, foca aí na Libertadores e também na Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo continua tendo aí jogamento pelo Brasileirão. Já o Corinthians, pessoal, por mais que tenha conseguido vencer, ainda não conseguiu sair da zona de abaixamento, mas parece que o time aí acordou e parece que vai brigar sim, pra não ser rebaixado. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, se gostou compartilha, comenta, fique por aqui, falou pessoal, até o próximo vídeo. Bom, o vídeo foi esse vídeo.